Olá gente, boa professora por aqui. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto bem interessante e curioso que é como é que você pode ouvir mensagens no WhatsApp sem que a outra pessoa saiba que você ouviu. Na verdade, a gente sabe que existe a confirmação de leitura ou áudio e existem alguns truques bem legais que a gente pode fazer, evitando que a pessoa saiba que você ouviu o áudio de repente você não quer responder naquela hora, está ocupado, mas tem condições de ouvir o áudio ou por qualquer outra razão. Não tem aqui um motivo único. São três técnicas e a última é um pouco mais, digamos, detalhada, que você pode fazer utilizando um recurso que eu gravei já um vídeo, que eu vou deixar o card para você quando chegar esse momento e também aqui na descrição. Então, vamos ao vídeo. O primeiro deles é você ouvir em modo avião. O que você vai precisar fazer é baixar o áudio o áudio tem que estar baixado, mas você não precisa, aliás, você não pode clicar para ouvir apenas baixá-lo. Com o arquivo baixado, já pronto para ouvir, você vai fazer o seguinte fecha todos os aplicativos do seu celular, coloca o seu celular em modo avião colocando em modo avião, ele corta qualquer tipo de comunicação, seja Wi-Fi, seja dados móveis com isso, você volta ao seu aplicativo do WhatsApp, ouve a mensagem que você recebeu e pronto, a pessoa não saberá que você ouviu o áudio em tempo real ou que você ouviu e não respondeu ela de imediato. A segunda forma é ouvir através de um aplicativo de reprodução o VLC é um deles, você vai pesquisar o íconezinho do cone, você vai fazer o download do app e através dele você escuta as mensagens sem que a pessoa saiba. Para isso, você vai ter que acessar a pasta do WhatsApp no seu celular, a pasta mídia e também Voice Notes, que são a pasta ou as pastas onde estão arquivados todos os arquivos e áudio, os áudios que foram enviados e recebidos em seu WhatsApp. Essa é uma técnica, esse de segunda é um pouco mais, digamos que técnico mas quem gosta de explorar outras tentativas, outras maneiras, não deixa de ser uma opção. E a terceira é um pouco mais, digamos que rústico, é considerado rústico mas funciona perfeitamente porque você não vai precisar de nenhum aplicativo adicional A única coisa que você vai precisar é ter uma conversa consigo mesmo inclusive eu vou deixar aqui no card e na descrição o vídeo que eu mostro como faz esse procedimento Fazendo envio para ou uma mensagem consigo ou um grupo consigo mesmo você vai conseguir ouvir sem que a pessoa saiba que você clicou em tocar para ouvir o áudio e assim não responder a ela caso não queira ou por qualquer outro motivo Se essas dicas ajudaram você, compartilhe com um amigo em suas redes sociais e deixe seu comentário dizendo qual das três você mais gostou Outros vídeos estão aparecendo para você continuar conosco A gente se vê muito em breve Outros vídeos estão aparecendo para você Outros vídeos estão aparecendo para você